Elo, mellow, hola Boy, um beleza Elo, mellow, hola A mim esteba um beleza Nenha vida ne Mada boa A boi, um luz que ilumina Nenha caminho Uh, ara escurridão Vai flexible Junta a brilho, junta a agradecer E o Deus lá nascer Que me deu A boi, um luz de minha vida Amor, a boi, super Puta, refletir O palo de seis Caminho a mim, mas pra mim Humildade e um flor Pai, um luz de minha coração Uh, refletir Uh, afrenti o máximo Poe, um luz Dí, dí a noti manche Uh, refletir Uh, afrenti o máximo Poe, um luz Oh, elo, mellow, hola Hello, mellow, hola Uh, uh, afrenti o máximo Me tem que esprase E a na vez E a na vez Que me tem exprés Amei de boi O neboi de mel Jaluz é cê Jaluz 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 é cê Jaluz 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 Vou refletir, minha frente máximo, vou enyar luz Lidia noti manche Vou refletir, minha frente máximo, vou enyar luz Hello, mellow, hola, boyu belaza 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 Hello, mellow, hola, boyu bela zaiz